Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem vindo ao meu canal e vamos fazer mais um simulado de Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8069 de 1990, 10 questões comentadas. Vamos lá? Ah, você pode baixar essas 10 questões e muito mais orientações aqui nas descrições do vídeo, tem o link, você vai clicar, vai baixar e usar da melhor maneira específica. Vamos estudar. Bom, e a primeira questão é do cargo de Educador Físico da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, concurso de 2020 da Fundatec. De acordo com o ECA, a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênero é proibida, salvo se autorizado pelos pais, responsável ou conselho responsável, permitida, desde que acompanhado, proibida, em qualquer hipótese, proibida, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável, permitida, somente se autorizado pelo poder judiciário. Então veja bem, aqui nós temos o seguinte, tem duas alternativas palavras muito semelhantes, aqui ó, proibida e proibida. salvo se autorizado pelos pais, responsável ou conselho tutelar, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou conselho tutelar ou responsável. Então veja bem, aqui nós temos a seguinte hipótese, hotel, motel, pensão, estabelecimento congênero, numa situação em que a criança, o menor de idade, ele está viajando, tá na beira da estrada e aí você precisa pernoitar em algum lugar. Em qual condição é permitida? Agora, quando nós vamos lá no artigo 82 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que é proibida a hospedagem da criança ou adolescente em hotel, motel, pensão, estabelecimento congênero, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Portanto, a primeira questão, alternativa de dado. E aí, você já é inscrito no canal, você tá estudando, você está na faculdade, vai prestar concurso, tem muita coisa interessante aqui no canal que, sem dúvida, vai lhe ajudar. Segunda questão. Com base nos direitos e deveres em relação a crianças e adolescentes, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as afirmativas a seguir. A proteção contra tratamento desumano cabe ao Estado e contra ações violentas e vexatórias cabe à família. A criação e a educação no seio da família e, excepcionalmente, da família substituta, é um direito da criança e do adolescente. O direito à liberdade garante a busca pelo refúgio, auxílio e orientação em caso de necessidade. Então, quais são as alternativas corretas? Cargo de Supervisor Educacional da Prefeitura Municipal de Paulínia, concurso de 2021, pela FGV. Então, veja bem, nós temos três afirmativas aqui e essas afirmativas, você tem a verdadeira e você tem a falsa, ou as falsas. Então, vamos eliminar aqui, vamos analisar uma por uma. A proteção contra tratamento desumano cabe ao Estado e contra ações violentas e vexatórias cabe à família. Então, vamos lá. Essa primeira, ela está errada. Por que a primeira está errada? Porque lá no artigo 18, nós vamos ver o seguinte, que é dever de todos zelar pela dignidade da criança e da adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, aqui é dever de todos. Então, todos têm o dever de zelar pela criança, não só o Estado, não só a família. Todos envolvem, inclusive, a sociedade. Segundo, a criação e a educação no seio da família, excepcionalmente da família substituta, é um direito da criança e do adolescente. Está correta, ela tem esse direito. Terceiro, o direito à liberdade garante a busca de refúgio, auxílio e orientação em caso de necessidade. Também está correta. E aonde nós vamos encontrar essa questão? Nós vamos encontrar lá no artigo 16. O artigo 16 que fala sobre o direito à liberdade. Então, a primeira é falsa, a segunda e a terceira estão corretas, portanto, alternativa D de dado. Cargo de Supervisor Educacional, Prefeitura Municipal de Paulínia, pela FGV. Um professor percebe que seu aluno continua sendo vítima de violência física, apesar de a direção da escola já ter se reunido com a família e esgotado todas as possibilidades de intervenção direta. Considerando a gravidade da situação, a escola deve acionar quem? Conselho Tutelar, Ministério Público, Defensoria Pública, Juizado de Menores ou a Vara da Infância e da Juventude? Acho que é fácil essa, né? Nós vamos encontrar lá no artigo 13, falando sobre essa questão em que nós, o professor, enfim, a comunidade, tem que avisar ao Conselho Tutelar e é o Conselho Tutelar quem vai dar a devida providência no andamento do processo, se for o caso. Tudo bem? Fácil essa? Então, já deixou o seu like? Seu like é muito importante pra eu saber se eu realmente estou lhe ajudando ou não. Deixa aí o seu like, não custa nada e me ajuda demais. Também para o cargo de Supervisor Educacional, só que agora da Prefeitura Municipal de Coremas, pela Advise. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069, de 1990, define no seu artigo 28 que a colocação em família substituta, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, deve ser feita de acordo com as classificações, mediante apadrinhamento, mediante o acompanhamento realizado pelo Conselho Tutelar, mediante a colocação em programa assistencial, mediante guarda, tutela ou adoção, ou mediante família extensa. O que seria, então, aqui, essas classificações? Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, lá no artigo 28, nós vamos ver o seguinte, a colocação em família substituta par-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta lei. Então, primeira coisa que nós temos aqui, mediante a guarda, tutela ou adoção. Perfeito? Vamos para a próxima. Sobre a vacinação de crianças, o Estatuto da Criança e do Adolescente descreve, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. É facultativa a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. É obrigatória em casos endêmicos recomendados pelas autoridades sanitárias. É obrigatória em casos endêmicos definidos previamente pelo Ministério da Saúde. É facultativa em casos endêmicos e profiláticos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então, o que nós vamos ter? Lá no artigo 14, no primeiro parágrafo, nós temos o seguinte. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Isso foi incluído em 2016. Tudo bem? Portanto, nós temos aqui a alternativa A. O artigo 26 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069, de 1990, define que os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, separadamente, apenas por termo de nascimento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação, separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, preferencialmente pela parte paterna, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação, conjuntamente ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante certidão de nascimento comprobatória, por qualquer indivíduo devidamente nomeado para este fim, conjuntamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, preferencialmente pela parte materna ou sua equivalente. Então, o que nós temos lá no artigo 26? Os filhos avidos fora do casamento, poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. E ainda tem um parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes. Então, o que nós temos aqui? Na sexta questão, nós temos a alternativa C, certo? Conjunto ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Então, está aqui a alternativa C. Olha, deixa eu falar uma coisa. Nas descrições do vídeo, tem vários links para vários simulados. Tem um link para você baixar esse simulado. E tem link para muito material. Se você quer estudar, se você quer aprender, fica aqui comigo e vamos continuar mais este simulado. Agora vamos para o cargo de licenciatura plena estagiário de Lençóis Paulista pela OMNI, edital de 2021. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei Federal 8069 de 1990, nos estabelecimentos de ensino fundamental, os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares devem ser comunicados ao Conselho Tutelar por quem? Pelos dirigentes? Pelo professor do aluno? Pelo Conselho Tutelar? Ou pelo próprio aluno? Tá, então vamos lá. Aqui nós temos uma situação que infelizmente não é esporádica. Essa situação é uma situação infelizmente muito comum, mas assim, quem deve fazer, tá, do ponto de vista legal? Nós vamos encontrar isso daí lá no artigo 56, tá? Então assim, do ponto de vista legal, quem é que vai fazer esse comunicado ao Conselho Tutelar? São os dirigentes, tá? Então os dirigentes da escola, tá? Então quem são os dirigentes da escola? O diretor, tá? O diretor, vice-diretor, assistente-diretor, enfim. Mas é o diretor da escola quem vai fazer este comunicado. O professor, ao identificar o caso, ele passa isso para o dirigente, tá? Ele passa isso para o diretor da escola, preferencialmente por escrito, dica de professor para professor, e aí é a direção da escola quem vai dar o andamento neste comunicado ao Conselho Tutelar. Tudo bem? Em consonância com o que está estabelecido na Lei Federal 8069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53-A, é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento a quê? Ao trabalho infantil, aos maus tratos e agressões, ao bullying ou ao uso e dependência de drogas ilícitas. Então vamos lá. Nós vamos lá no artigo 53-A e nós vamos ver o seguinte. Incluído pela Lei 13.840 de 2019, ela vai dizer o seguinte. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso e dependência de drogas ilícitas. Portanto, alternativa D de dado. O artigo 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente da Lei 8069 de 1990, discorre que em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá, no mínimo, como órgão integrante da administração pública local, escolhidos pela população local para mandato de quatro anos por novos processos de escolha. Muito bem. Então vamos preencher as lacunas. Em primeiro lugar, nós sabemos aqui que é um conselho tutelar, certo? Então nós temos aqui um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de quatro membros ou cinco membros. Então aqui são quatro membros ou cinco membros. Então de acordo com o artigo 132, nós temos cinco membros, que são escolhidos pela população para o mandato de quatro anos. Permitida ou vedada? Permitida. Então ele pode ser reeleito. Então aqui, permitida. Portanto, nós temos aqui um conselho tutelar, cinco membros, permitida a sua recondução. Então, B de bola. A última questão. O Estatuto da Criança e do Adolescente expõe no artigo 18a A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas sócio-educativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. 2. Por tratamento cruel ou degradante, entende-se que é uma conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou sofra agressão física, Seja submetido a trabalho insalubre e penoso ou seja ameaçado gravemente ou sofra agressão psicológica, humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Seja submetido ao trabalho insalubre ou penoso ou sofra ameaça grave e agressão física. Então a pergunta aqui vem na questão do tratamento cruel ou degradante. Ele quer saber o que é tratamento cruel ou degradante. Bom, agressão física ela não é um tratamento cruel ou degradante. Por quê? Porque é agressão física. Agressão é agressão. Trabalho insalubre e penoso também não é tratamento cruel e degradante. Tudo bem? É trabalho. Trabalho é trabalho insalubre. Aí tem a parte específica do estatuto que vai falar sobre isso. Humilhação, ameaças graves, ridicularização. Isso daqui é o que vai entrar como tratamento cruel ou degradante. Aqui repete a questão do trabalho e também repete a questão da agressão física. Tudo bem? Então aqui nós vamos ter o artigo 18A. Por isso que algumas situações são muito polêmicas em relação à condução em sala de aula e essa questão da interpretação, tá? Sobre o que é ridicularização. Mas a gente enquanto professor, a gente enquanto o educador, aquele que está disposto a ensinar, a educar, a gente não pode fazer uso de nenhuma situação vexatória, a gente não pode fazer uso de nenhuma questão, de nenhuma situação em que se interprete ali a ameaça ou a ridicularização principalmente. E eu quero saber de você quantas questões você acertou. Muito fácil? Muito difícil? Quais são as suas sugestões? Olha, aqui no canal tem playlist de BNCC, de LDB, de conhecimentos pedagógicos, de legislações educacionais como um todo, só de ECA como este que você está assistindo e deixa aí a sua sugestão, sua crítica ou sugestão é sempre muito bem-vinda e me ajude também. Se este vídeo está lhe ajudando, me ajude. Como que você pode me ajudar? Deixando o seu like, deixando o seu comentário e compartilhando com seus amigos. Compartilhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e é claro, me siga também nas redes sociais para muito mais conteúdo. Nós nos vemos no próximo simulado e valeu!